Eu falo galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vidão aqui, mano, de corrida proibida no Forza Horizon 5 Online, leilão de bolso liso, beleza? O limite máximo de compra de hoje é de 3 milhões, só que antes da gente começar, mano, quero deixar um recadinho pra vocês. Pois é, qual que é o recado? Peço vocês pra deixar o joinha, mano, vamos tentar bater uma meta de 3 mil likes nesse vídeo, tá? Se inscreve, você que não é inscrito, eu tava vendo meu analytics aqui, mano, tem gente com uma semana assistindo, dois meses assistindo, que não é inscrito no canal, então por favor, mano, se inscreve, tá? E quanto mais você comentar nesse vídeo, mais o YouTube vai divulgar pra outras pessoas, então vamos tentar bater aí um limite de 200 comentários aí, mano, por vídeo, que eu acho que a gente vai dar bom. Ah, Mike, mas eu não sei o que é que eu digito. Mano, digita qualquer coisa, Microsoft eu te amo, que vai ganhar coraçãozinho. Microsoft eu te odeio, vai ganhar coraçãozinho também. Deixa o joinha, mano, pra ajudar a gente, comenta aí. O Galic voltou, né, mano? Manda um salve aí, Galic, rapaziada. Vai, rapaziada, se inscreve no canal aí, do Marcos. Comenta, né, mano, comenta. Comenta bastante, ativa a notificação pra receber todos os vídeos, e é isso daí, vamos que vamos. Porque, mano, é vocês que vão ajudar a gente a chegar a 800 mil, então comenta aí, mano, hashtag 800 mil, vai. É ou não é? Hashtag 800k, coloca aí, hashtag 800k, bora lá, todo mundo. Mano, manda um salve, menina, galera dos pró aí. Tchau, menina. Adoro. Vamos lá, o Gali tá ficando esperto agora no negócio de leilão aqui, né, Gali? Pesadão? Eu tô, tô lizeiro. Tô lizeiro. O Hokage, Biel aí, pra quem não sabe, é o gatilho mais rápido do Oeste, o Yalis tá tentando bancar, mas o Galimano ficou meio assim, né, Gali? O Galimano falou, pô, mano, que isso. Com os carros que eu fui comprar, não deu, né? Não deu, aí, quem que vai comprar essa bomba aí? A autoúnio. Opa, pra vocês aí. Esse daí é o verdade... Também, pra mim, também. Esse daí é a verdadeira banana, mano. Eu vou falar um negócio pra vocês, se eu passar esse, eu não vou passar mais carro nenhum, pode ser? Pode ser, vai. Pode ser. Então, beleza. Ó, eu vou passar esse. Agora o restante tem que pegar. Vamos lá, vamos ver o que é que vai vir, vamos ver o que é que vai vir, mas oi, rodando! Roda, roda, oi, vai rodando! Olha, Ferrari Spa 330 P4. Aí, ó, 1967. A Ferrari do filme Ford vs Ferrari, né? Então, aí, quem é que vai... Anda um tiquinho, viu? Anda um tiquinho. Anda um tiquinho. Mentira, anda não. Não sei. Anda nada. Alguém vai ter que se habilitar a compra. Ah, só pra poder estar no vídeo, eu vou comprar, Dani. É isso aí. Eu comprei já, mano. Eu comprei lá. Olha lá. Comprou! Comprou? Comprei. Deixa eu ver se o galho comprou mesmo, se o galho é o bichão, o galho é o zinco do Pantanal, o Mato Grosso. Olha lá, velho, comprou mesmo. Pro galho e mags. Lasqueira. Vou botar o pendrive, né? Vocês aí, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vou botar a motorização alienígena, né? Motorização. Eu acho que não cabe, viu? Motorização alienígena nela, não. Se não couber também, não dá nada. Tá bom, né? Aí, ó. Eu falei. Eu falei. O que eu tinha falado? O que eu tinha falado? Falei assim, ó. Eu não vou pular. Agora, esse bananão aí, ó. Vocês vão ter que segurar a bomba. Era o Alton Uno que a gente pulou. Dois milhão, velho. Hã? Não, é dois, filho. É dois, pô. Dois milhão. Eu acho que o único que se tá vendo nessa série aqui é os vendedores do carro, velho. Quem vende os carros. E nós só se fode. É bem isso mesmo, velho. É bem isso mesmo. Ô, galho. Nós fez um esses dias de classe X. Se você não viu, vou estar deixando o izinho ali no card. Mano, nós fez um dia só de carro classe X, mano. Mas foi muito da hora, mano. Foi assombrado? Só carro assombrado, mano. Só carro assombrado. Não foi barato, não. Foi. Não, mas era só carro caro também. Pô, quem foi o que comprou essa daí? Eu tentei comprar aqui agora, ó. Fred Hokage comprou a alienígena. Esse carro aqui é uma bosta. Não tem nada pra mudar nele aqui, velho. Nossa, arrependi de ter comprado, velho. Por que eu comprei isso aqui? Rependeu, cara. Pô. Nossa, cara. Agora, pensa pelo lado bom. Você tem que pensar que os outros vão vir com piores do que você. Até agora tá vindo, tá ligado? Até agora. Aí, até agora tá vindo. E continua vindo. Quem que vai pegar a Marcelatio de CTF aí? Mano, só tá vindo cocô nesse jogo, mano. Aí que é bom. Assim que é bom. Assim que é bom, bicho. Vídeo assim que é gostoso. É, a galera gosta, né, mano? O Biel falou. Ah, não. Né, Biel? Ah, eu vou deixar até a opinião original nela aqui, mano. Vintage. Vintage. Vou deixar. Não, pô. Deixa eu tentar pelo menos de corrida aí, mano. Tá deixando o saco, né, bicho? Você acha que eu vou entender? Misericórdia, cara. Nossa senhora. Olha, mano. Tem base para o Zé desse aqui não. Ó, mano. Alto Unia de novo, mano. Ó, não. Não, mano. Pô, Alto Unia de novo, mano. Alguém vai ter que comprar Alto Unia aí, mano. Sério. Eu não vou botar essa M8 ali, não, no rolê, não. Vai. Quem que vai comprar o Alto Unia? Bora. Bora. Eu vou até... Tô sentado aqui esperando. Corrida proibida só de charuto. Só de charuto. Corrida proibida aqui tem que fazer curva. Como é que funciona? É bom fazer um tiquinho de curva. É a que você fez, pô, com o RX-8? Nossa senhora. Ah, o RX-8 é preciso fazer curva só reta? Uai. Ah, não. Ah, não. Então você não fez o Corrida Proibida, não. Só tá vindo bucha pra nós. Só tá vindo as buchas, mano. Quem é que vai comprar a bucha aí? Comprei esse negócio aí, né? Comprou isso, cara? Aí sim. Ó. Mano, é só bucha cara, né? Bucha de 3 milhão e lá vai pedrinha. Seu bumbum fica lisinho. Ó, deixa eu ver. Eita, Trueno, mano, aí, ó. Quem é que vai de Trueno? Não, não vou botar o Trueno, não, mano. Vou botar só as linguiçinhas. Quem que vai de Testa Roça? Testa Roça é bom? Já tava comprando o Trueno, velho. Esse Testa Roça é bom? Não. Então é ele mesmo. Quem é que vai comprar? Eu vou de Testa Roça, vai. Eu nunca tenho, eu não tenho esse carro aqui. Pronto, comprei. Só carro da hora, mano. Só carro da hora. Hoje vai vir... Só nave milionária. Hoje vai vir os leilão de bucha. Leilão de bucha de 2 milhão. Só nave milionária aí. Você tá louco. Só Ferrari, macerati, bugatti. Esse carro meu é uma bosta, meu Deus do céu. E como eu vim comprar esse carro? Meu Deus do céu, velho. Dá não, velho. Dá não? Ah, não, mano. Eu vou escolher só as pérolas aqui agora, ó. Pera aí. Nossa Senhora. Já que tá todo mundo ferrado, a maioria tá ferrado, eu vou fazer aqui, ó. Vou escolher as peças aqui, ó. Eu vou até pintar ali de uma cor bem bosta também, tá ligado? Nossa, pra combinar com o carro. Deitou na cobra aí. Pega o deitou na cobra. Esse aí é um bom veículo, hein? É um bom veículo. Você gosta do negócio? É um bom veículo. É. Deitou na cobra. Eu gosto desse carro aí. Ele anda muito, mano. Ele é bom. É bom, hein? Muito... Quem é que vai comprar o deitou na cobra? Quem vai comprar o deitou na cobra? Já compraram deitou na... Adora deitou na cobra? E Alisson. E Alisson gosta de deitar na cobra. Ó, quem vai comprar o Ford GT40? Adoro. Desgraçado. Quem vai comprar? Dois mil e meio. Quem vai comprar? Aproveita. Nossa, o carro... Os números é um código, né? Porque... É um código. É o C, Jerry, você vai comprar? Ah, vou tentar. Vai lá, vamos ver, vamos ver. Mano, eu tô com dó dos procurados depois desse vídeo, que eu vou fazer uma parada maneira, velho. Tá louco, bicho. Só porcaria, só. Meu Deus. E enquanto tá vindo, olha lá. O Yalisson comprou, deitou na cobra. Tem base no negócio desse, não. Vamos lá. Tem não, né, cara? É sacanagem. Vai ver a cor do carro que eu vou chamar. Aí vale tudo, né? Vai vale tudo, né? Vale tudo. Só de raiva você vai ver a cor que eu vou botar no meu carro. Só não fale bacaninho. Se bater no amiguinho, vai ficar louco. É. E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? Quem é que vai comprar o Ford GT? Eu já comprei a minha pérola. Vou ir lá. Eu botei suspensão de drift, agora que eu vi, bicho. É, foi o Zix mesmo. Você botou suspensão de drift, aí você tá de sacanagem. Bota de corrida. Fica bom pra fazer curva, assim, de lado. De lado, ó. É o Zix, viu, gente? O Zix acaba de comprar a outra bomba. Vamos lá. Só os lixão hoje. Quem que vai agora? Só falta eu e o Marcello. Então, aqui, ó. Você vai de Bugatti, tá? Não, muito boa essa Bugatti. Gostei. Essa Bugatti aí. É a melhorzinha que tá tendo. E o Marcello? Deixa eu ver aqui que o Marcello vai vir. Pegar uns carros bons, sabe? Que esses carros melhorzinhos que tá tendo. Você tá com três chances de AVC do carro. Ah, vem de espada. Vem de espada, Marcello. De espada da Lamborghini. Beleza. Voltando a meu carro aqui, a gente já volta, rapaziada. Vou passar a espada no seu pescoço. Let us in, mano. Gastei o inglês todo, hein? É louco, esse inglês aí é Joel Santana. Pesado. Vamos lá. Rocague versus Biel. Vamos lá. Valendo uma vaga. Dá uma olhada no traçado aí, viu, Galo? Pra você ficar paciente. Não, já sei. Já sabe? Vamos lá, então. É um cara bem instruído, né? Só o charutãozica do Pantanal, hein? Preparados? Um, dois, três. Ah, de coração. Lá vai o charuto bom contra o charuto mais ou menos. Lá vai Biel. Mano, o carro... Rocague e o do Biel tá andando, hein? O charuto do Biel tá com o motor alienígena, né, ô Galen? É louco, o charuto do Biel, eu, hein? Tô suave nesse charuto do Biel, hein, mano? Tô de boa. Charuto do Biel, tô suave. O charuto do Biel, olha lá. Vai o charuto do Biel, vai. Você é louco, mano. E vermelhinho ainda. Misericórdia, misericórdia, mano. Que grande charuto. O charuto de carne do Biel, é isso. Que grande charuto, né, ô Galen? É, é, mano. Ah, Nerso, tchau. Agora é Galimengs, velho. Tá marcado, meu Deus, velho. Galimengs vs. G-Race, cadê? É eu, agora lá? É, você contra o G-Race. Ah, tá bom. O G-Race tá de Bugatti, cuidado, viu? Ah, nada páreo pra minha Ferrari carnavalesca aqui, malandro. Ô, velho, mas eu gostei da cor dela. Comenta aí, mano, se você gostou da cor. Eu achei maneiro, eu achei maneiro. Vamos lá, preparado aí pra tomar um pau? Vamos lá. Um, dois, três. Eita, puta. Eita. Você é louco, o carro dele tá com o B-Drive, hein? Tá com o B-Drive, tá com o B-Drive. Rapaz, mas a Bugattizinha tá andando, hein? Olha. Eu sempre tomo cacete nesses vídeos aqui, mano. Ih, mano, ele passou direto ali, o que que aconteceu? Tá certo aí, G-Race. Vai lá. Quebrou o câmbio dele lá. Ah, não, voltou. O que aconteceu? Tem freio, não. Tem freio, não. Não tem freio? Não tem. Que legal. Você fala, né, Gale? Nem tô achando ruim. Ah, eu vou ganhar aqui na sorte, né? É capaz dele passar eu ainda. O Gale dando uma passeada maneira. Tá dando um rolezinho aqui, ó. Aí. O Gale ganhou. Tá na semifinal, hein, Gale? Aí sim. Pô. Tranquilete. Ó, agora é. Quem age vai ser o soft? Também deu uma alagada aqui. Ô, eu gostei da traseira dessa ferra, mano. Achei bonitona. Quanto aí, Gale? Ah, eu tô no lugar errado. Quem ganha é que eu sempre perco. Eu sempre venho aqui. É... Pode contar? Vamos lá. Um. Dois. Três. Caramba, a ferrazinha. Tá até boa, rapaz. Deixa eu ver se freia. Freia a freia. Agora fazer curva. Faz curva também. Pô, Gerês. Cadê o comentarista? Caramba. Vem? Ah, caramba. Você quer que eu faça um comentário aí? Faz aí. Faz um comentário aí. Vamos lá que eu vou ser o comentarista, então. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho que pegar aqui. Vou pegar o drone. Até você chegar com o drone. Até você levantar o drone, eu já voltei. Eu vou comentar agora as corridas do pessoal. Agora. Pode deixar. Eu vou fazer o comentário. Pronto. É o family friend, hein, Gale? Family friend. Family friend. Pra ficar tranquilo. Agora é... Como é que eu modelo esse carro aí, Marquiello? Não é que é? Miura? Miura. Miura versus Ford GT. Tá, beleza. Então vamos lá. É Marquiello versus X333. Miura versus Ford GT. Corrida assustada aí do pessoal. Vamos dar a largada agora pra essa corrida emocionante. Aqui nessa estrada assombrada no Forza Horizon 5, hein. Vamos lá, pessoal. Quem que vai contar aí? Quem vai dar a largada? É o mesmo? É você mesmo. Então vamos lá, então. É um, é dois e é três. Foi dada a largada. Marquiello sai acelerando. O Zix tá na frente. O GT40 tá assombrando na frente. Marquiello tenta buscar. Mas ele não vai conseguir porque o carro dele é uma merda. O Zix tá na frente. Ele tá acelerando. O drone não tá aguentando acompanhar. Vamos acompanhar o Marquiello aqui. Vamos esperar ele também pra comentar. Pronto, o Marquiello entrou na curva. Tá chegando. O Zix tá peidando pra fazer a curva. O carro dele tá buscando atrás. Mas o Zix acelera na reta. A Miura não consegue acompanhar. Ele não consegue. Entrou no menu de pausa, Miura. Entrou no menu de pausa. Entrou no menu de pausa. O Marquiello aí tá bagunçado aí. O cara tá bagunçado. O pendrive não funcionou. Não funcionou o pendrive. Esse GT40 tá mexendo com o psicológico do pessoal. Aperta até start no meio da corrida. Olha, olha, jogou de ré. E esperou. Vai mandar ainda o Brian. Gosta a corrida do Brian lá, bicho. Sai louco. Droga, é o Brian. Meu Deus do céu. Que corrida emocionante. Hashtag droga é o Brian. Isso aí. Foi bom, foi bom. Vamos lá então. Hokage versus Galimano. Valendo uma vaga na final. Preparado? Eu estou preparado para a derrota agora. Ah não, é o Biel. É o Biel. Desculpa. Biel. É até o Biel. Foi bom. Eu já tava lá. Preparado? Não, é o C mesmo, hein, Galil. É o C e o Biel. É. Mas ele mandou. Eita, mano. Agora o Galimano com seu carro. Com o Carnavalesca contra o Biel. O Charu de Carne. Vai fora, hein. Será que ele vai charutar o Galimano? É agora. Não, mas não. Um, dois, três. Ah, Jean Coração, você só vem aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento automobilístico. Lá vai, Biel, mano, saindo na frente lindamente, enquanto o Tio Galimano tá acompanhando a paisagem, mano. Eu creio, Biel. Eu creio. É, 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 malu. Vou botar até o Milonário Zé Rico pra tocar aqui, malu. Me dito. Pra curtir. Eita, o Biel saiu do Guadirre enquanto o Galimano tá fazendo a curva linda. Eita, vem já, Jean Coração. Eita. Vai, Galim. É agora, Galim? É não, Galim? Ou não? É nada. Você vai ver o que eu vou fazer agora aqui, ó. Você é louco. Dois dois dois. Você não foi o primeiro a fazer isso, não. Eu já fiz também. Vamos lá, vamos lá. Quero vir pegar eu agora. Pega. Ele pega. Ele já passou. Ele já passou e Biel pacifica pra final. Coisa linda. Você só vem aqui no canal Microsoft. Ah, masqueira. Aí sim, mano. Vamos lá. Agora é quem Tio Soft contra Zix? Isso. Eita. Ô, Zix. Será que... Agora é Ford vs Ferrari, hein? Eita. Quer que eu narra essa daí também? É, vai narrar, vai narrar. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Vamos lá. Pode começar a narrar o narramento? Pode. Pode. Vai começar mais uma corrida emocionante aqui no México gostoso. Dessa corrida emocionante. Vamos lá. Vamos lá. É um. É dois. E é três. Foi dado a largada. Microsoft saiu na frente. O drone tá dando trabalho pra acompanhar. Mas o Ford GT40 vem na busca. Vamos ver quem vai se sair melhor na próxima curva. Tá vindo um doido aqui que é gringo também. Olha lá. Curva emocionante. Um carro atrás do outro. O Zix tenta chegar perto, mas não consegue. O Maico tem mais destreza no movimento. E o Maico tá acelerando quente. Tá bonito de ver a curva que esse rapaz tá fazendo. Cuidado pra ele emocionar. E quase emocionou. Quase emocionou. Mas tá muito emocionante essa corrida. O Ford GT40. A sombra do que tá vindo atrás. Bateu. Bateu no Maico. É sugerinho isso daí. Nossa, mas que rato emocionante. Maico Sofit na frente. Mas que corrida alucinante. Muito bela essa corrida. Gostei. Maico Sofit foi o vencedor. Agora é a final. Agora é a final. Agora é a final. Ele colocou aquele capacete do Magneto lá pro Ford GT40 não entrar no psicológico dele. O cara, agora é a final. Galho. Eu contra o charo de carne. Agora é a final. Vamos lá. Vamos lá. Final Family Fred. Eu vou ter que me segurar pra não falar desse charuto. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Microsoft Ferrari assombrada versus Biel aí, mano. Charutão pesado aí, rapaziada. Vamos pra última corrida. É a grande final aqui no Forza Horizon 5. Esses momentos emocionantes você só vê aqui no canal do Microsoft. E vai ser dada a largada pra corrida. É um. É dois. E é três. Partiu o Microsoft na frente. Charutão do Biel vem atrás. Esse charuto não vai entrar não, hein. Esse charuto não vai entrar hoje não. A Ferrari tá acelerando. Sabemos que nessa curva que o negócio pega. É nessa curva que o negócio pega. Microsoft reduz na curva, o Biel vem assombrando. Biel tá acompanhando, hein. O Biel tá conseguindo acompanhar, mas tem um bote ali atrapalhando ele. Que é o gringolante, é o mongoloide aí, doidão. Tá indo reto aí, o Biel tá indo atrás. O Biel tá acelerando. O Michael pode curtir a paisagem aí. Tranquilo que o Biel não pega não, hein. Olha só, Biel. Cuidado pra não sujar o Mike, hein. Cuidado. O Microsoft partiu. Com muita tranquilidade, ele vence essa corrida. Está vencendo. Acabou, Biel. Charuto não entrou. É campeão! É campeão. É campeão. É campeão do Corrida Proibida com narração de meu amigo Gali Vengues, rapaziada. Então já deixa o joinha, mano. Te inscreve no canal. O que vocês acharam do Gali narrando aqui o Corrida Proibida? Achei muito legal. Eu acho que é melhor do que eu. E comenta aí se você acha também, beleza? Muito obrigado pelo acesso, mano. Não te esquece do joinha ou do comentário. Valeu e fui!